Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde, hoje o programa é dedicado ao Bruno. Vocês viram que a Bolsa passou quase todo dia no negativo, às 3h15 saiu o esperado aumento do Fed de 0,5%, só que em seguida veio o discurso do presidente do Fed, o Powell, e eu disse de manhã no Telegram que se o discurso fosse dovish, ou seja, mais brando a Bolsa subia, se o discurso fosse mais forte ou rox, a Bolsa cairia. E justamente foi o dovish, e com isso as Bolsas Americanas subiram, o Nasdaq subiu 3,3%, o Dow Jones 2,2%, e a nossa Ibovespa, of course, seguiu. E fechou com 1,7% de alta, a 108.343 pontos. E o dólar virou ele, estava em 4,99 e foi para 4,90, seguindo o recurso das treígidas americanas, que caíram de 3% ao ano para 2,93, e do dólar que caiu 1% frente ao euro e ao IEI. Quais foram os destaques do dia? Destaques positivos. Magalú 7,9%, americanas 7,5%. Tudo isso foi por causa dos juros não subirem tanto. Eu acho essa reação de Magalú e americana exagerada. Eu estou preocupado com o resultado do primeiro trimestre. E outros juros vão subir hoje à noite aqui no Brasil, que é o que interessa para eles, vai de 11,75 para 12,75. PECAR subiu a Pão de Açúcar 7,5%, porque o Abílio Diniz continua com interesse em comprar a parte Brasil do grupo, que é Pão de Açúcar e suas afiliadas. CASH e Meneo subiu 7,3%. Petrobras, 6%. Aí sim, foi uma alta justificada, porque o petróleo subiu 5,5%. Destaques de baixo. Marfrig, que é o 7,7%, por causa do resultado do primeiro trimestre, que teve quedas de margens e também marcação a mercado da parte de BRF. JBS não divulgou resultado ainda, mas caiu que o mercado vai realizar aquela leitura. Se a Marfrig foi mal nos Estados Unidos e no Brasil, também foi a JBS. Natura, 1,7% de queda. Qual foi o destaque dos assinantes da Levante no Telegram? Foi a 3R. A 3R divulgou hoje de manhã um prejuízo por causa de RED, só que ela falou que ela está contratando uma consultoria especializada para fazer uma análise mais exata do quanto pode ter de petróleo nos postos adquiridos. Teve o polo de potiguar, vocês lembram, e ela quer saber quanto tem aí. O mercado se animou, o papel também subiu. Pessoal, é isso por hoje. Bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.